Olá, alunas e alunos do curso Gênero e Diversidade na Escola. O módulo Sexualidade e Orientação Sexual aborda temas que despertam dúvidas e conflitos que dificultam sua abordagem não só entre pais e alunos, mas também entre nós, professores. Para um bom aproveitamento desse módulo, busquem, além de estudar muito, assistir filmes e, acima de tudo, não deixem de expor a nossa equipe, suas dúvidas e até mesmo suas dificuldades com relação às questões levantadas. Este módulo busca debater questões complexas, como por que algumas manifestações da sexualidade são consideradas normais e outras não? Existe uma sexualidade normal, natural? Por que a homossexualidade já foi considerada uma doença e hoje é vista como apenas uma das possibilidades de expressão da sexualidade? Será que escolhemos por quem vamos ter desejos afetivos e sexuais? Por que nossa sexualidade é tão importante para definir quem somos e como seremos tratados? Como a sexualidade se relaciona com a constituição de família? Pessoas podem ter seus direitos não reconhecidos por motivos que envolvam sua sexualidade e suas identidades sexuais? Qual o papel da escola na promoção dos direitos sexuais das pessoas? Como a escola pode se transformar num ambiente inclusivo das múltiplas formas de expressão da sexualidade? Abordaremos esses temas passo a passo e ofereceremos exemplos práticos e métodos de como trabalhar essas questões no nosso cotidiano escolar. Sempre que possível, divida conosco suas sugestões, ideias, críticas e dificuldades para que possamos, de fato, trocar e construir juntos novos conhecimentos. A sexualidade humana é uma dimensão da experiência social permeada por inumeráveis questões que são muito importantes para compreendermos aquilo que entendemos ser a nossa identidade. Apesar de a sexualidade muitas vezes aparecer como algo natural, meramente determinado pela biologia, é importante compreendermos que a forma como nos comportamos sexualmente e atribuímos valores à experiência sexual não se faz à margem da história. Freud foi um dos primeiros a apontar que nossa sexualidade não é natural, unicamente destinada à reprodução de nossa espécie, mas sim está recoberta de tabus e símbolos culturais. Embora o corpo humano tenha mudado muito pouco nos últimos milênios, a forma como simbolizamos e compreendemos suas características varia enormemente entre cada momento histórico e entre as diferentes culturas humanas. Essa diversidade se acentua ainda mais quando habitamos uma sociedade amplamente urbanizada, com grandes concentrações populacionais e que apresenta uma diversidade cultural enorme, formando identidades muito variadas. Por esta razão, diversos estudos sobre a construção dos papéis sexuais e de gênero defendem que a biologia e a fisiologia são determinantes apenas nos limites mais extremos. A biologia e a fisiologia apontam o que é fisicamente possível para as experiências humanas. Assim, a sexualidade pode ser vista como algo construído, que relaciona fatores biológicos, psicológicos, socioeconômicos, culturais, étnicos, religiosos, políticos e geográficos. A sexualidade, nessa perspectiva, é uma construção social, difundida e aprendida por meio de nossa inserção na cultura e que orienta nosso imaginário e nossos comportamentos. Para compreendermos melhor essa questão, veremos como nossa civilização já concebeu e criou diferentes formas de explicar a sexualidade e suas normas ao longo da história. De um modo bastante simplificado, dividiremos a história da sexualidade em três modelos. 1. Modelo do sexo único. 2. Modelo do dimorfismo radical ou da diferença biologicamente determinada. E 3. A ressignificação da sexualidade pela diversidade sexual. Modelo do sexo único. Como assim sexo único? Até o início do século XIX, a medicina não tinha recursos teóricos suficientes para representar a sexualidade humana dividida binariamente entre masculina e feminina. Neste período, diferenças entre homens e mulheres eram consideradas como graus de desenvolvimento em uma mesma classe de origem. Para termos ideia, estudos de anatomia já consideraram as diferenças entre os órgãos sexuais e reprodutores, masculinos e femininos, como imperfeições do corpo feminino, que por não ter calor vital suficiente, não conseguia expulsar seus órgãos sexuais para fora. E ainda acreditavam que isso provocava vapores que deixavam as mulheres instáveis emocionalmente. As mulheres eram vistas como homens invertidos, defeituosos, e eram mantidas à margem da sociedade, destinadas a exercer em funções subalternas, não podendo desempenhar atividades importantes, tais como a política e as artes. Neste modelo, influenciado pela medicina do grego galeno, o homem afeminado e a passividade não eram relacionados diretamente ao comportamento sexual passivo, mas se destinavam a identificar aqueles que se colocavam passivamente em relação aos prazeres. Na Grécia Antiga, o amor entre dois homens era uma forma de afeto mais elevado do que entre um homem e uma mulher. Até o século XVIII, o sexo anal era chamado de sodomia e associado a noções de crime ou pecado, e sendo assim, qualquer pessoa poderia cometê-lo. Os conceitos de homossexualidade e heterossexualidade, como os conhecemos hoje, surgem apenas no século XIX. Recapitulando, no modelo do sexo único, a mulher era vista como o homem invertido, o homem afeminado era o que se colocava passivamente em relação aos prazeres, não existia a distinção heterossexual-homossexual, o sexo anal era nomeado como sodomia, que por sua vez era considerado um crime ou um pecado. Modelo do dimorfismo radical No final do século XVIII, início do século XIX, os contornos do modelo anterior começaram a se desfazer. Essa mudança não se deu por acaso. Para que fosse possível conjugar os ideais republicanos de igualdade e liberdade, foi preciso justificar as desigualdades entre homens e mulheres de uma outra forma. Nesse momento, as mulheres passam a serem vistas como um sexo diferente, biologicamente determinado. E nesta diferença, se ancorariam as justificativas necessárias para a desigualdade entre os sexos, agora traduzidas em uma incapacidade das mulheres para desenvolverem as tarefas de mais importância e prestígio social. Este modelo foi fundamentado a partir de argumentos da ciência moderna, consolidada no século XIX, na qual havia uma concepção da natureza associada à ideia de perfeição. Os indivíduos que desviassem seus comportamentos daquilo que se entendia como natural para o seu respectivo sexo seriam vistos como imperfeitos ou patológicos. Surge, então, a ideia de perversão e degenerescência. A ciência moderna, fundamentada pela noção de verdade universal, produziu sofisticados discursos capazes de justificar e naturalizar hierarquias, ocultando seu comprometimento um comprometimento ideológico com os valores morais de uma determinada classe dominante. Assim, as desigualdades sociais que existiam entre homens e mulheres, negros e brancos, homo e heterossexuais, foram traduzidas cientificamente em diferenças biológicas determinadas pela natureza. A heterossexualidade passou a ser considerada como a única experiência identitária capaz de expressar o desejo sexual humano de forma saudável e correta. Importa dizer que o viés científico deste novo modelo de pensamento sobre a sexualidade transpôs à homossexualidade os comportamentos não heterossexualmente orientados e até mesmo comportamentos sexuais menos tradicionais da categoria de crime ou pecado que imputavam impunição para a categoria das doenças e perversões que demandavam tratamento médico-psicológico. Os cientistas dessa época, principalmente na medicina, na fisiologia e na psicologia, foram cruciais na construção desse novo discurso e passaram a ter um papel central na elaboração das concepções e normalizações que incidiram sobre a sexualidade e que, em grande parte, perduram até hoje. Foi somente na segunda metade do século XX que começamos a questionar estas crenças de modo mais incisivo. Recapitulando, desigualdades passam a ser compreendidas como diferenças biologicamente determinadas. Surgem os conceitos que classificam e hierarquizam assimetricamente heterossexuais e homossexuais. A ciência constrói saberes que qualificam a homossexualidade como desvio, doença e perversão e a heterossexualidade como padrão normativo, justificando assim as desigualdades. Modelo da diversidade sexual Pensar a sexualidade em termos de sua diversidade é um desafio contemporâneo e que tem suas origens mais nítidas aproximadamente na metade do século XX, quando começaram a aparecer grupos sociais organizados e estudos científicos menos preconceituosos sobre a homossexualidade. Esta mudança nos discursos sobre a sexualidade está associada a uma série de transformações sociais que produzem novas formas de compreendermos a sexualidade humana. Podemos citar alguns fatos que, dentre muitos e muitos outros, contribuíram para as mudanças em nossas concepções sobre a sexualidade. O surgimento da pílula anticoncepcional, a organização política do movimento feminista, a crescente visibilidade da homossexualidade feminina e masculina, a atuação cada vez mais impactante dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada, que, através de suas ações, contestaram a naturalidade das formas de se ser humano. Essas mudanças demandam que repensemos nossas formas de vivermos juntos, pois nada obriga que cultivemos os mesmos valores e os mesmos comportamentos. Somos iguais e somos livres para vivermos de acordo com a nossa diversidade. Alguns autores chegam a afirmar que hoje vivemos uma revolução sexual. Neste sentido, diversos setores da sociedade estão se mobilizando para que a multiplicidade de diferenças existentes em nossa sociedade possa conviver harmonicamente, respeitando os direitos e as liberdades de cada um. Não podemos nos esquecer que este curso que vocês estão fazendo é um reflexo dessas ações. Aos poucos, começamos a compreender que nossas identidades sexuais são definidas a partir de particularidades específicas de cada um de nós e que vão desde características biológicas, passando por nossa história de vida, chegando até nossas vivências mais momentâneas. Esta pluralidade de possibilidades se materializa em identidades que serão abordadas durante o nosso curso, tais como gays, lésbicas, travestis, transexuais, drag queens, crossdressers e muitas outras. Ressaltamos que este debate é muito importante porque tais identidades, como sabemos, até hoje não são bem aceitas em nossa sociedade, produzindo relações de preconceito, opressão e violência, trazendo graves consequências para a vida e a efetivação dos direitos de muitos cidadãos que se permitem pensar e existir de modos diferentes das normas convencionais. O preconceito contra lésbicas, gays, travestis e transexuais provoca hoje mais problemas do que podemos imaginar e se manifesta nos âmbitos mais diversos, tais como a família, a escola, o local de trabalho, os meios de comunicação e produtos culturais, a religião e muitos outros. Para termos ideia da gravidade deste preconceito, segundo uma pesquisa realizada pelo Grupo Gay da Bahia, a cada dois dias um homossexual é assassinado no Brasil em virtude do ódio à sua orientação sexual. Isto faz o Brasil o país que mais mata homossexuais no mundo. Entre 1980 e 2005 foram assassinados 2.511 homossexuais aqui, em nosso país. Mas o preconceito vai muito além. Ele não se reflete apenas nas relações sociais e políticas que limitam os direitos de lésbicas, gays, travestis e transexuais. O preconceito tem uma dimensão psicológica. Aqueles que são vítimas de preconceito, principalmente se não encontram aceitação em sua própria casa, tendem a reproduzir a discriminação de que são alvo. Tentem imaginar o quanto pode ser difícil para um homossexual se aceitar e aceitar seus desejos para viver sua sexualidade de forma autêntica e cidadã, não se submetendo aos estereótipos, aos silêncios ou situações no qual é frequentemente violentado. Os índices de suicídio são mais altos entre homossexuais. Você sabia disso? Qual o nosso papel como professores frente a esses problemas? Até onde vai o nosso preconceito? Ele alcança nossas salas de aula, às vezes de forma sutil, às vezes de modo absolutamente explícito, afeta o rendimento escolar e o bem-estar de nossos alunos, produz conflitos, impede que homossexuais e travestis frequentem a escola satisfatoriamente, gera competições entre os alunos, estereótipos diversos, entre muitos outros problemas que demandam respostas e soluções criativas, respostas e soluções que não estão prontas e que nós mesmos precisamos ajudar a construir. É importante termos em vista que o preconceito em função de orientação sexual e identidade de gênero afeta a todos, não apenas aqueles que são discriminados. É o machismo e o heterossexismo que iremos estudar que contribuem em grande parte para que heterossexuais assumam com bastante frequência identidades violentas que prejudicam a todos os violentados, os violentos e também os que se dizem indiferentes. Por que será que hoje o baixo rendimento escolar e a indisciplina afetam mais os alunos do sexo masculino? Você já parou para pensar sobre isso? Por que será que em nossas prisões mais de 90% dos presos são homens? Por que será que alcoolismo e uso de drogas, drogadicção, afetam mais os homens do que as mulheres? Por que será? Recapitulando, a sexualidade é um construto complexo que relaciona fatores biológicos, psicológicos, socioeconômicos, culturais, étnicos, religiosos, políticos e geográficos. A sexualidade é um elemento importante na produção de diferenças identitárias. O preconceito atua socialmente e psicologicamente. O Brasil é um país extremamente preconceituoso em relação à sexualidade, apesar de vender para o mundo uma imagem de liberalização que fica explícita em festas públicas como o carnaval. O preconceito afeta a todos e não apenas aqueles que são discriminados. A escola reflete diretamente os preconceitos. Para iniciarmos o nosso curso, deixo com vocês uma pergunta. E o nosso preconceito? Sabemos que os valores em torno da sexualidade estão profundamente arraigados em nossa cultura e podemos imaginar que não é fácil mudarmos nossos próprios preconceitos e concepções. Por isso, precisaremos conversar sobre os preconceitos que nós mesmos mantemos. Buscar seus fundamentos e suas razões. Seja nos encontros presenciais, seja com os tutores nos polos ou pelo computador, debateremos muito. Temos muito que ler e conversar, pois a construção de uma sociedade mais justa é tarefa de todos nós. Muito obrigado. 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 Obrigado.